Dono Forró Chegou no forró, chega com essa manguinha O apelido de dono de cabaré Segura no ouvir, que vai no ouvir E quem ganhou o apelido de dono de cabaré Só manda de carro pra impressionar Liga o paredão pra fortaleçar Farra sem limite, derrame de uís Aonde ele vai a mulherada Chegou no forró, chega com essa manguinha O apelido de dono de cabaré Chegou no forró, chega com essa manguinha O apelido de dono de cabaré O nome dele é Jefferson Bosta E aqui lá no fio traçado Alô Ederberg e Cláudio Wesley Chegou no forró, chega com essa manguinha O apelido de dono de cabaré Chegou no forró, chega com essa manguinha O apelido de dono de cabaré Só manda de carro pra impressionar Liga o paredão pra fortaleçar Sonia! Aonde ele vai a mulherada Corre, chega com essa manguinha O apelido de dono de cabaré E quem ganhou o apelido de dono de cabaré Chegou no forró, chega com essa manguinha O apelido de dono de cabaré E quem ganhou o apelido de dono de cabaré O nome dele é o Tupac e o Branco Tiago Seguros E o do Camarão.com O Camarão gostoso, o Domingo Ingo Se são da Força Ferrage Marcelo e minha fruta de verduras Da tudo Brasil E o Davi Uau!